A janela de transferência segue movimentada no futebol brasileiro e hoje é dia de falar de um time que também está se movimentando bastante, o Vasco da Gama. Então antes de começarmos a falar das notícias, já peço que deixem o seu like aqui embaixo, se inscrevam e ativem as notificações. E para você, torcedor vascaíno, compartilha um vídeo com seus amigos para que eles possam ficar sabendo dos prováveis reforços e dos reforços que já foram confirmados para essa temporada de 2024. Para dar início, vamos falar das contratações já fechadas pelo Vasco. O Cruz Maltino anunciou a contratação do zagueiro João Vitor, o primeiro reforço do Vasco para 2024. O Vasco anunciou a contratação do zagueiro João Vitor, que estava no Benfica de Portugal. O atleta tem 25 anos e chega em definitivo ao clube com um contrato de cinco temporadas. E mais um jogador que o Vasco anunciou foi o atacante David, que vem do Internacional por empréstimo para compor o elenco. O atacante é o segundo reforço para a temporada de 2024. E o terceiro reforço também tem nome. O Vasco anunciou a contratação do zagueiro Robert Rojas. O jogador chega por empréstimo com o contrato até o fim da temporada de 2024. O zagueiro iniciou a carreira no Guarani do Paraguai. Pelo River Plate, conquistou títulos como o Campeonato Argentino, a Recopa Sul-Americana e a Supercopa Argentina. Também teve uma passagem por empréstimo pelo Tigre da Argentina. E mais um jogador que o Vasco está bem próximo de anunciar oficialmente é o atacante Adson. O Vasco fechou a contratação de Adson, ex-jogador do Corinthians. O Vasco da Gama acertou a contratação do atacante Adson do Nantes. A proposta aceita pelo time francês foi de 5 milhões de euros, cerca de 26,5 milhões. O ex-jogador do Corinthians chega para substituir Gabriel Peck, que foi recentemente vendido para o Los Angeles Galaxy. A informação inicial pelo jornalista Vendê Casagrande e Lucas Pedrosa. Os documentos já foram trocados. E o Nantes aguarda agora a assinatura do contrato para oficializar a transação. O Cruz Maltino está em pré-temporada em Punta del Oeste, no Uruguai. E avalia a logística do encontro do jogador com a delegação vascaína. O atleta de 23 anos estreou profissionalmente pelo Corinthians em 2021. Na equipe paulista ele realizou 114 jogos, marcou 13 gols e deu 7 assistências. Já no Nantes, sua passagem não foi as melhores. O Ponta fez apenas 8 partidas e não teve nenhuma contribuição para gol. Portanto, o Adson está bem próximo de ser mais um reforço do Vasco da Gama. Comenta aqui embaixo o que vocês acham da contratação do atacante. E o Vasco acertou a contratação de mais um jogador. Trata-se do jovem volante de 21 anos, Juan Esforza, do News Old Boys. Segundo informações apuradas pelo Lance, o Vasco vai pagar R$ 19 milhões na cotação atual por 80% do passe de Juan Esforza. O volante está com a seleção argentina para a disputa do pré-olímpico, que começa neste sábado, dia 20. Juan Esforza iniciou sua trajetória entre os profissionais do News Old Boys em 2020. O volante de 21 anos é visto como promissor e hoje é capitão da equipe argentina. Ao todo, Juan marcou 6 gols e deu uma assistência em 113 jogos. Portanto, o jovem de 21 anos, Juan Esforza, é mais um reforço e chega para o meio de campo do Vasco da Gama. E agora é vez de falar de negociações. O Vasco está apostando em uma joia uruguaia. Está debatendo investimento com a 777. Relatórios nas mãos, argumentos na ponta da língua e um alvo definido. Luciano Rodrigues. O Vasco dará um passo importante para investir no atacante uruguai de 20 anos em reunião entre o diretor Alexandre Matos, executivo da 777 e representante do jogador. Luciano pertence ao Liverpool do Uruguai, que já estipulou o preço de 12 milhões de dólares. Cerca de 58 milhões para uma venda. O encontro tem como objetivo apresentar aos americanos detentores da SAF e Vascaína e convencer que o atacante representa investimento com potencial de retorno técnico e financeiro ao clube no médio prazo. O jovem está concentrado com a seleção do Uruguai, que disputará o pré-olímpico na Venezuela a partir do dia 20. Mas, após a conquista do inédito título uruguaio por seu clube, fez movimentos de olho nesta janela. O grupo de empresário Paulo Pitombeira assumiu a gestão da carreira do jovem, em parceria com o agente uruguaio Maurício Machado, e participará da reunião. Entre os argumentos que serão colocados na mesa está o potencial de valorização de Luciano para uma venda futura. O case de Vitor Roque comprado e revendido por Matos no Atlético Paranaense é visto como exemplo do que pode ser repetido. E o próprio pré-olímpico, onde dividirá holofotes com nomes como Hendrick, é considerado um fator que demandaria agilidade nas ações de mercado. Até o momento, o Vasco é quem fez movimentos mais diretos no sentido de descobrir o valor e entender formatos de negócio para contar com o jogador. Scalters de clubes internacionais, no entanto, acompanham Luciano de perto. O Atlético de Madrid tem representantes em Punta del Oeste, para acompanhar os treinamentos do Uruguai Sub-23, sob o comando de Marcelo Bielsa. Revelado pelo modesto progresso, Luciano Rodrigues foi contratado pelo Liverpool no início de 2023, e foi um dos destaques na conquista do Campeonato Uruguai. Foram nove gols em 34 jogos como profissional, na temporada que teve como ponto alto o gol do título mundial Sub-20 para seu país. A vitória por 1x0 sobre a Itália. Portanto, o Vasco está debatendo investir pesado nesta joia uruguaia de 20 anos, que custaria cerca de R$ 58 milhões para se transferir ao Cruz Maltino. Comenta aqui embaixo o que vocês acham do jovem atacante. Vale a pena investir? Deixe sua opinião aqui nos comentários. E ainda falando de ataque, o Vasco abriu negociações pelo chileno Eduardo Vargas, do Atlético Mineiro. O Vasco tem interesse no atacante Eduardo Vargas, do Atlético Mineiro. O clube carioca manifestou a intenção de contar com o atacante chileno, e mantém conversas com os representantes do atleta. O Atlético, com quem Vargas tem contrato até dezembro deste ano, ainda não foi procurado. A informação foi publicada primeiramente pelo Trivela. Vargas chegou ao Galo no fim de 2020, mas perdeu espaço nesta temporada com o Felipão. Ele tem mais um ano de contrato com o clube mineiro. Vargas é atacante, joga pelos lados de campo e tem 34 anos. No Galo, ele conquistou o Campeonato Brasileiro e a Copa do Brasil em 2021. Na última temporada, ele disputou 31 jogos e fez 3 gols. O chileno também foi campeão de duas reguições da Copa América em 2015 e 2016, ao lado de Gary Medel, atual zagueiro e capitão do Vasco. Portanto, comenta aqui embaixo o que vocês acham da contratação do atacante Eduardo Vargas. O Vasco tem interesse na contratação de Gustavo Cueja, ex-flamengo. O Vasco está ativo no mercado e após anunciar a contratação do zagueiro paraguaio Robert Rojas, o clube prepara uma oferta formal para contratar mais um gringo, Gustavo Cueja. A informação foi dada primeiramente pelo canal SBT Rio. Cueja, de 31 anos de idade, atualmente está no Al-Shabar, da Arábia Saudita. O nome do colombiano já teria sido aprovado pela diretoria vascaína e faltaria apenas o aceite da 777 para iniciar as negociações com a equipe do Oriente Médio. O técnico Ramon Dias, inclusive, pediu a contratação por ter trabalhado com o Meia em seu período no Al-Rilau. E o jogador estaria animado com a possibilidade de voltar a jogar sob o comando do argentino. Cueja iniciou a carreira no Deportivo Cali e se destacou no Júnior Barranquilla antes de ser contratado justamente pelo maior rival do Vasco, o Flamengo, em 2016. Após três anos e meio na equipe da Gávea, ele foi comprado pelo Al-Rilau por algo em torno de 7,5 milhões de euros, em 2023. Trocou o clube da Arábia Saudita. Pela sua atual gremiação, são 17 partidas até aqui, sem nenhum gol ou assistência. Então, comenta aqui embaixo o que vocês acham da contratação do volante Gustavo Cuejá. Sem dúvidas, seria a contratação mais impactante do Vasco da Gama nesta temporada. Comenta aqui embaixo o que vocês acham dele. E não esqueça também de deixar o seu like aqui no vídeo, se você gostou. E também de se inscrever no canal, caso você não for inscrito, para ficar por dentro de mais atualizações. E também não esqueça de compartilhar o vídeo com seus amigos vascaínos, para que eles possam ficar sabendo das notícias do Vascão para essa temporada. Então o vídeo foi esse, espero que vocês tenham gostado. Vou ficando por aqui e até a próxima.